Fala galera, Aranha Briga aqui e estou fazendo aqui um vídeo, oh caramba, um vídeo de Aviso, essa vez não vai ser que eu entrei pra ler mais a short não, vai ser assim, que eu completei um ano de canal esse dia 19 Pena que eu não te perguntei nada E avisar porque que eu não tô tendo mais as animações, bom, é porque da preguiça de fazer animações No começo eu tava meio gostando de fazer, porque eu achei que tava ficando melhor assim Mas agora eu tô com o cinema 4D e tá ficando meio esquisito fazer animações com outro programa Em que é um programa não é muito bom, ele dá muitos bugs Mas foi isso, aí parabéns pra mim, esse dia de nove, um ano de canal Agora eu nunca mais vou esquecer Então, foi isso, falou e... Abertura 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 Abertura